Good afternoon, guys! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais uma vez. Estou morrendo de saudade. Queria muito que essas aulas fossem presencial, sendo que, com fé em Deus, se Deus quiser, tudo isso vai passar e a gente vai voltar tudo ao normal. Mas, por enquanto, enquanto esse dia não chega, a gente vai tendo nossas aulas por vídeo. Então, nossa aula de hoje será sobre feelings. Sentimentos, emoções. Nós vamos aprender mais alguns sentimentos do que a gente já sabe, do que a gente já aprendeu em inglês. Tem alguns variados aqui. Então, vamos lá. O nosso primeiro, aqui eu tenho essa listinha aqui. Eu vou dizendo e vou dizendo a tradução. E vocês repitam comigo quando eu estiver dizendo em inglês. Todos aí em casa, repitam comigo, ok? Vamos lá. Let's go! O primeiro é happy, que é feliz. E aqui vem sad, que é triste. Aqui vem hungry, que é estar com fome, fome, muita fome. E angry, que é bravo, muito bravo. Cold, frio. E hot, quente. Sleep, com sono. Bored, entediado e chato. Tired, cansada. Muito cansada. Surprised, que é surpreso, surprised. In love, apaixonada. E great, ótimo. Estou great, I am great. Estou ótima. Então, vamos lá. Vou dizer tudo em inglês e vamos repetindo. Happy, sad, hungry, angry, cold, hot, sleepy, bored, tired, surprised, in love, great. Ok? Isso foram alguns do que a gente vai aprender hoje. E aqui eu tenho algumas pessoas demonstrando esses sentimentos. Então, vamos lá. Essa primeira pessoa aqui está demonstrando o quê? Vamos lá escolher um desse aqui? Eu acho que ela está demonstrando... Cadê, cadê, cadê? Tired. Ela está cansada. Bem cansada. Então, tired. E essa aqui? Está demonstrando o quê? Ela está com um copo de água no rosto e se abanando. Ou seja, hot. Ela está com calor. E essa? Com esses dois corações no olho. Ela já está dizendo tudo, né? Ela está in love. E esse aqui? Que ele está com casaco e ainda está assim. Então, é cold. Ele está com frio. E esse? Ele está no telefone e está parecendo que está reclamando. Ele está com o quê? Ele está angry. Ele está com raiva. E esse aqui? Ele está de boca aberta. E aí? Ele está o quê aqui? Vamos lá? Surprised. Ele está surpreso com alguma coisa. E esse? Olhando para um prato de comida. Ele nem comeu, já está se deliciando. E aí? Hungry. Ele está com fome. Então, pessoal, a nossa aula de hoje foi sobre feeling, sentimentos e emoções. A gente pôde conhecer esses sentimentos e emoções em inglês. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês me procurem. Eu estou à disposição nos grupos de WhatsApp. Eu estou à disposição de vocês. E, mais uma vez, vou dar recomendações. Lavem as mãos, passem álcool em gel. Caso saiam por alguma necessidade, usem as máscaras, ok? Tia está com muitas saudades. Sintam-se abraçados e até nossa próxima aula. Bye, bye!